Começa agora o programa da mudança, com o Elson Prefeito 50. Elson mostrou durante o debate na TV Câmara por que é o mais preparado para governar Florianópolis e por que merece o seu voto para ir ao segundo turno. A vigilância epidemiológica aponta hoje para um cenário catastrófico em Florianópolis. Nós podemos chegar em 15 dias a quase 300 mortes. Isso não é apenas uma cifra, isso é um pai, uma mãe, uma filha, um filho, um amigo, uma amiga. Se estamos no pico maior hoje do que nós estávamos em julho, como é que o prefeito foi hoje narrado dizer que ele foi coerente na sua gestão? O governo foi titubiante, a sua gestão na pandemia foi catastrófica. Foi muito bem enquanto se orientou pelos profissionais de saúde. Quando ele começou a se orientar pelo seu marqueteiro, aí a cidade entrou numa verdadeira catástrofe do ponto de vista epidêmico e do ponto de vista econômico. Não salvou vidas, não salvou empresas. Portanto, a gestão foi catastrófica. Nos mostramos como a alternativa real ao bolsonarismo para defender aqui o meio ambiente, os direitos fundamentais da população e o desenvolvimento econômico, com inclusão social e respeito ao meio ambiente. Nosso compromisso é transformar Florianópolis numa cidade que vai ser uma cidade do bem viver. Uma cidade que vai fazer desenvolvimento econômico amparado por um desenvolvimento social. O nosso compromisso é com a democracia. Primeiramente, evidentemente, é a questão da saúde. Nós reforçaremos o SUS e a estratégia de saúde da família. Também daremos respostas à economia, que não pode ficar de lado, principalmente aos micos e pequenos empresários que estão à deriva, sem nenhuma assistência do poder público. É o som 50, prefeito é, é o som 50. Vem na boa, não me peço. Ministério Público, prefeito Jean Loureiro, é detido pela operação federal, prefeito de Florianópolis, e mais seis prefeitos de Florianópolis, é organizado de estupro, polícia civil realiza a operação mecanismos de, Câmara de Vereadores de Florianópolis, prefeito de Florianópolis, é denúncias de quebra de depurro contra o prefeito, insuspeita de estupro. Você merece que mais essa imoralidade seja passada limpo. Peço seu voto para o professor Elson, para que juntos, no segundo turno, fazermos o debate sobre a Florianópolis que queremos. E aí Vamos lá.